Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre mobilidade de ombro. Será que preciso? Será que devo fazer? Fica comigo até o final e descobre as respostas a estas e outras perguntas. Muitas vezes tu estás a tentar fazer algum exercício e sentes que não consegues esticar tão bem o teu corpo, porque não consegues chegar lá tão facilmente como costumavas. Assim como quando tu inicias um treino de força, tu ganhas massa muscular, se parares de treinar, vais acabar por perder alguma dessa massa muscular. Já sabes disso. Nos ligamentos e nos nossos tendões, a flexibilidade funciona da mesma forma. Se tu vais treinando alongamentos, se tu vais fazendo com que o teu corpo mantenha as amplitudes ideais de mobilidade, tu vais conseguir preservar essa mobilidade ao longo do tempo. Paras de fazer, logicamente que também vão acabar por atrofiar e vais perder amplitudes do movimento. A mesma coisa acontece nos teus cuidados diários. Não estás à espera de, por exemplo, lavar os dentes uma vez na vida e eles se manterem limpos até ao resto da tua vida, certo? É uma coisa que tu fazes diariamente. A parte da mobilidade acaba por ser exatamente a mesma coisa. Tens que ir fazendo para manter essas amplitudes. Se deixares de fazer, vais regredir como em tudo. E agora vem a questão. Muitas vezes tu queres erguer o teu braço e não consegues. E aí pensas, ok, preciso de fazer mobilidade de ombros. E se eu te disser que não? A maior parte dos casos não precisa de mobilidade de ombros. Porquê? Porque a nossa articulação do ombro é uma das articulações, se não a articulação mais móvel que nós temos. Imagina um prato e uma bola. Estás a ver a bola ali a rolar naquele prato, certo? Bastante móvel. Então, se já é uma estrutura muito móvel, por que raio é que tu vais querer dar ainda mais mobilidade ao teu ombro? A não ser que tenhas algum caso, por exemplo, de síndrome do ombro congelado ou capsulite adesiva, aí sim tu precisas de dar alguma mobilidade ao teu ombro, fazendo também trabalho de força para conseguires que o ombro ganhe o seu movimento normal, as suas amplitudes naturais. Caso contrário, não precisas de mobilidade de ombro, mas sim estabilidade. Então, se eras uma das pessoas que até hoje fazia exercícios como rodar o bastão, se fazias outro tipo de exercícios para dar mobilidade aos teus ombros, por favor, para de fazer isso. Se tu não consegues erguer os teus braços e não tiveres outro tipo de problemas, o teu problema não está nos teus ombros, ok? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se tiveres curiosidade em saber porquê que os teus ombros não sobem, deixa aqui nos comentários e eu vou explicar-te tudinho. E o vídeo de hoje foi este. Espero que, de alguma forma, te tenha ajudado a perceber que não deves fazer mobilidade de ombros, a não ser que tenhas a síndrome do ombro congelado. Caso contrário, não precisas de o fazer, porque a longo prazo vai estar a criar ali instabilidade na tua articulação, como falámos num dos vídeos anteriores, e isso poderá dar origem a lesões futuras. Então, se eu te ajudei, não te esqueças de deixar o teu like, de subscrever o canal se ainda não fizeste, comentar cá em baixo aquilo que queres ver nos próximos vídeos, deixar aí nos comentários também se costumavas fazer ou se vais continuar a fazer mobilidade para ombros. e já sabes, se este vídeo te ajudou, partilha com alguém que tu conheces, porque de certeza absoluta que também pode ajudar essas pessoas. Por hoje é tudo, vemos-nos então no próximo vídeo.